Um grave acidente ocorreu na tarde deste último sábado, resultando na morte de uma mulher de 28 anos na rodovia federal BR-494, próximo à entrada da cidade de Carmo da Mata, também aqui no centro-oeste de Minas. A vítima estava em um Fiat Uno e seguia sentido a cidade de Oliveira, quando, sem motivo aparente, saiu da pista capotando e caindo em um pasto às margens da rodovia. Confira na reportagem da TV Oterosa Centro-Oeste. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o Fiat Uno sai da pista na BR-494, desce uma ribanceira e capota várias vezes. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima já estava sem vida e presa às ferragens. Ainda de acordo com o corpo de bombeiros, a jovem de 28 anos estava sozinha no Fiat Uno, que seguia sentido o Carmo da Mata Oliveira. Ainda não se sabe o que a fez perder o controle da direção e capotar.